Crente, vai para o motel? Olha, desde que não atrase a cerimônia de casamento, ou não falte ao culto, tô brincando, coisa séria, hein, rapaz? Vê lá, hein? O que que acontece? Se crente vai para o motel ou não? A primeira Coríntios 7,4, Paulo vai nos ensinar essa questão da gente estar em comum a cor. Então o casamento é muito mais do que uma busca pela felicidade individual. Eu até falo nos casamentos que faço, já fiz vários, que geralmente a pessoa que fala você vai casar por quê? Porque eu quero ser feliz. Tá errado. Então você casa para proporcionar a felicidade do outro. E aí o que que acontece? É pecado ir a motel? Algumas pessoas vão dizer, ah, mas é um local de lascivia, é um local onde o adultério impera, é um local onde tem filme pornográfico, é um local que a gente não sabe, é onde não sei o que. Bom, se a gente for pensar assim, a gente não pode ir a lugar nenhum, a gente anda num escritório que não sabe o que aconteceu naquele escritório. A gente vai num restaurante que não tem ideia. A gente vai num sítio, a gente vai num hotel, a gente vai na praia, bom, e assim por diante. Então o que que acontece? Eu, Pedro, Luiz Barreto de 21, que já fui muito no motel com a minha esposa, a gente casado, né? Era uma forma da gente comemorar, sair da rotina, três filhos, fazer algo diferente, tomar um banho de banheira, etc e tal. Aí chegou um tempo, a gente vai ficando mais velho, aí ficou com nojo, não quis mais ir nesse negócio, né? A patroa ficou com nojo, aí começou a ficar, né? A gente mais novo, né? Aí, ah, não quero ir mais no motel. Aí a gente pega então, aí inventa outras coisas aí, né? Então, mas não tem problema de você ir no motel. Ah, tem um filme, você pode ir no motel, você pode curtir a jacuzzi, tomar um banho de sauna, utilizar a cama, você não vai ver filme pornográfico, você não vai sei o quê. Então é uma questão de que haja comum acordo. Agora, se o marido fala, ah, o negócio é o seguinte, se você não for, aí tá errado. Ou se a mulher, não, você também tem que ir. Então a Bíblia ensina, Paulo fala em 1 Coríntios 7, 4, desde que haja comum acordo. Em tudo, na relação sexual, no ato, na forma, na posição, no jeito. Então é isso que Paulo nos ensina na questão do casamento. Então, o motel é um lugar onde as pessoas vão, aí é um problema de quem vai. Agora, se eu estou indo ao motel com a minha esposa, que eu sou casado, não sou um fugitivo, não sou errante, não estou entrando escondido, não tem problema nenhum na visão do pastor Pedrão. Agora eu vou confessar para você a maldade que eu faço, Boninho. A gente, quando vai levar, vou levar a Marisa na fisioterapia, a gente passa numa rua aqui no Rio, que é chamado Rua dos Motéis. Rapaz, toda vez que eu passo, tem um carro que está entrando. Ali, 11 da manhã, 2, 3 da tarde. E quando a gente passa, o carro está entrando, eu meto a mão na buzina, pá, 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 pá. E o cara diz assim, ah, pegaram a gente, né? Então, querido, o negócio é o seguinte, viva com a sua esposa a alegria, ok? Do casamento.